A GearBest está com vários descontos nas suas linhas de smartphone, acessórios gamers e outros produtos. Confira aí na descrição todos os links. E também seu smartphone na linha Black, Gold e Pink estão com descontos especiais. Não deixe de conferir na descrição, moleque! É nóis! Opa! Um jogo novo! Dragon Ball Online. Essa aventura vai ser zica, mano. Tudo bom? Aqui quem fala é o Sky. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E, mano, eu trago pra vocês Dragon Ball Online. Isso mesmo, não é Minecraft, não é qualquer outro tipo de Dragon Ball. É Dragon Ball Online, mano. Não tem KO, velho. Dragon Ball Online Global. E vamos pro que interessa aqui, mano, que é criar o nosso personagem. Todo RPG, querendo ou não, esse Dragon Ball é como se fosse um MMORPG. Então nós tem que criar o nosso personagem, mano. E olha que bonitinho, velho. Tem as raças aqui, mano. Nossa, que raça mais firme. Feminina é muito bonitinha, velho. Olha isso. Eu não sei, eu acho bonitinho, tá? Desculpa. Será que não tem? Que ambos são Dragon Clan e Wario. Acho que eu vou criar... Nossa, vou criar uma guerreira feminina. Que kawaii. Eu não sei, você escolhe aí, eu posso estar fazendo todas as classes, mas todas as classes que estão upando. Eu vou... Vocês vão ver, vai ser só ter um servidor, mas eu vou mostrar aqui qual servidor que eu vou estar jogando sempre. Então vamos, deixa eu só preparar meu personagem aqui. Bem bonitinho. Bem kawaii. Hum... Cor do cabelo. Hum... Essa corzinha aqui. Deixa eu deixar o rosto mais maléfico, mas eu não sei o que tá acontecendo. Gostei disso aqui. E a cor de pele tá perfeito. O nosso nick pode ser... Vai ser... Rime Sky. Quem quiser... Beleza? Beleza, criamos o nosso personagem. Então vamos pro jogo, que é o que interessa aqui. Eu vou sempre estar normalmente jogando o canal 1, que é o padrão. Se não tiver o canal 1, tiver cheio, eu vou estar no 2. Hum... Não, não quero tutorial não. Porque aqui nós é bala. Bala, 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 bala. Não, mas são os tutorials básicos. Ande pra frente, ande pra trás. Não pula tudo, clica, exploda. Use, abre, inventário. Sempre essa coisa é chata pra caramba. Eu não preciso disso. Eu também não quero ver história. Mentira, vamos ver. Nossa, eu entendi. Quer ver como eu entendi? Por que a pessoa passa um negócio que eu não vou entender, tá? Isso que eu baixei a tradução, tá? Tem tradução. Vai estar o site aí do jogo aí pra quem quiser estar jogando. É bem levezinho, cara. Isso aqui tinha que ser mais leve que Minecraft. É escroto. É muito leve esse troço aqui. Né? É bem leve mesmo. Na moral mesmo. Na moralzinha. Então vamos falar aqui com a primeira. E aí? Como é que eu falo com você? Opa! E aí, Fihão? Beleza. Aqui já pegamos a primeira missão. Primeira missão é ver com o Scooter. Aqui já completou a missão. Aceitar. Eu nem tinha pegado a missão. Eu sou uma anta. Aqui é só pra falar. Nossa! Eu falei em chinês. Japonês. Sei lá que língua é essa. Cara, é full otaku. Não sei. É porque... Fá comer, né? A vida é meio louca. Isso aqui é japonês. Deixa eu ver aqui. Ah tá. Nós tem que matar um Koonga. Um Koonga. Então vamos lá matar os Koonga. Pera aí. Sempre tem... Ah! Normalmente sempre a tecla K é a tecla de skin em jogo. Não me perguntem o porquê. Opa! Opa! Temos já uns poderes aqui. Deixa eu ver. Ah, você é louco, tio? Me segura. Me segura. Ah, eu vou matar uns bichinhos tão fofinhos. Tão fofinhos. Vai. Vou dar uma porrada nele. Porrada. Oh! Nossa! Que louco, tio. Que louco. Vai, ataca! Animal, ataca! Aí, ele tá atacando. Para de aparecer essas coisas. Eu não quero. Eu sei. Tem que fazer. Joguei tanto RPG na minha vida. Meu Deus! O cara tá... X1! X1! Ah, é, maluco? O meu alvo tá aqui, ó. Ah, o cara não vale, mano. O cara é mais leve mais alto que eu, véi. Olha, ele tem mil e pouco de vida. Seu lixo! Tem até poderes. Seu lixo! Me pegou desprevenida. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Sai, seu animal de teta! Seu level 1 ainda e quer vir X1? Seu lixo! Nossa, eu vou te arrebentar quando tiver level alto. Vou marcar o senão pra sempre. Nossa, mano. Ó, outro que quer vir X1. Ó, outro. Outro boca de pelo. Não sei que esses caras querem ficar vindo X1, mano. Mas sem culpado. Level 1. Eu não vi, véi. Eu não vi. Eu só aceitei. Eu não vi nada do que aconteceu. Mas eu fiquei bolado agora, véi. Fiquei bolado de verdade mesmo. De verdade. Verdade, verdade, mano. Eu odeio eu perder. Odeio eu perder. Eu desmaiei. Nossa. Beleza. Beleza. Beleza mesmo. Muito obrigado por aquele cara que veio querer X1 comigo. Acabei morrendo. Beleza, mano. Beleza. Não, de boa. De boa, mano. Você acha que eu tô estressado? Não. Imagina. Você acha que eu vou matar aquele cara quando eu tiver forte? Você acha que eu não vou lembrar o nome dele? Lucas? Imagina, galera. Só imagina se eu não vou arrebentar ele. Sério, eu tô estressadão mesmo, mano. Quem sabe que eu jogo Naruto Online. Naruto Online, mas já tô no Rank, véi. Porque eu sou competitivo pra caramba nessas coisas mesmo. Que não é igual Minecraft. Minecraft eu não faço questão de ser bom. Sério. Do fundo do meu coração. Eu não faço questão. Eu jogo só por diversão. Aqui eu levo a sério mesmo. Eu levo o bagulho pra ser o melhor. Agora eu tô pistola, mano. Agora eu quero que a turma do Gol entre nisso aqui, mano. E vamos arrebentar todos esses gringos. E espanhol. Porque são as maioria que joga. Meu Deus. Mano, eu fiquei bolado agora, mano. Fiquei de verdade. Vamos falar aqui então pro Teacher Plus. Muito obrigado. Aê, upei. Minha vida encheu. Obrigado, Brasil. Ó, o cara é level alto. Tem poderes. O cara vai lá onde tem os noobes, né. Os noobezinhos que acabaram de começar. Brasil. Olha, cara. Eu ganhei de você. Inútil. Nossa, eu fico muito... Sério, eu odeio a pessoa que faz isso, mano. Eu odeio. Todo RPG sempre tem um babacão que faz essas coisas. Se você e esse babacão que tá me assistindo agora não seja esse babacão. Se você continuar sendo esse babacão, desinscreva-se no meu canal, por favor. E fecha esse vídeo, tá. Normalmente eu sei que os babacão que faz isso são aquelas pessoas que vem xingar nos comentários sem saber motivo. Tipo, falando... Sabe, essas pessoas são escrotas, né. Porque pra mim não tem outro motivo a não ser chamar isso. No fundo do meu coração. Por isso que todas essas pessoas eu bloqueei do canal. Sim. Tem mais ou menos uma lista de... Tem um, acho que quase mil pessoas bloqueadas no meu canal. Na verdade mesmo, cara. Na verdade mesmo. Eu bloqueei. Eu não gosto, mano. Eu gosto de comentário da hora. Eu gosto de que as pessoas comem e falam assim... Nossa, cara. Mas é isso aí. Vamos voltar ao jogo aqui que a gente importa. É que às vezes eu gosto de desabafar assim bem rapidão pra vocês entenderem como é que funciona o negócio aqui. Porque nós é tudo doido. Mas eu fico feliz, cara. Porque é bem raro. Tipo, o meu público assim não... Não tem muito essa discorda comigo assim e tal. Bem, bem difícil. Às vezes aparece um logo no vídeo que eu fiz lá do... Eu vou comentar agora aqui, cara. Pra tirar esse tempinho aqui. Só pra falar isso pra vocês mesmo. No vídeo lá do Pokémon Aventura. Mas os caras começaram a chorar de ladrão, mano. Só porque eu buguei o jogo. Ah, mano. Cada um faz o que quer, véi. Aquilo não vai me dar vantagem e desvantagem. Eu não tô usando bagulho pra... Pra reviver meu Pokémon. Eu não tô usando pote. Eu tô usando Pokébola, mano. Pokébola pra capturar Pokémon. Aí vem do treinador deixar o seu Pokémon forte ou fraco. Mas é isso mesmo. Vamos voltar aqui pro Dragon Ball. Que é o que importa, maluco. Eu só tava agotando isso porque eu tava muito triste. Eu fico muito triste essas coisas, mano. Porque a galera não entende, mano. Não entende. Acho que Pokébola vai fazer eu ganhar tudo. Mas deixa, mano. Deixa pra lá, véi. Eu vou continuar aqui. Mano, esse jogo aqui é muito da hora, véi. É muito da hora, mano. Sério, é o mesmo. Vem jogar aí, galera. Vamos jogar com nós aí, mano. Se você for jogar esse jogo, me segue lá no Twitter. E me marca lá quando você estiver entrando no jogo. Fala, ó, esse cara. Tô jogando esse jogo bom por causa de você. Aí eu falo, mas cê é bom mesmo, hein? Cê é louco. Aí vamos ver quem vai ser o mais forte, né? Já tô com os itens aqui, mano. Não, não posso usar ainda, mano. Que vacilo. Será que eu posso abrir isso aqui? Ui, abri? O que que tem aí? Não sei o que é isso. O que que tem aqui? Ô, louco! Ô, louco! Nossa, agora tem minha lambretinha aqui, véi. Me segura. Me segura, véi. Me segura. Quero ver quem vai me segurar agora. Cê é louco? Olha eu com a minha lambretinha aqui. Número do cara é o quê? Número 19? O cara conseguiu colocar o nick número 19? Que da hora. Que da hora, que da hora. Caraca, mano. Eu tô com a minha lambretinha aqui, mano. Alguém me segura. Mano, esse jogo é divertido, véi. Na moral mesmo, é bem divertido, véi. Gostei, 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 gostei. Se vocês querem, mano, que eu traga mais SG, deixa o like aí, tá, cara? Que eu trago mais, na moral mesmo. Porque, né, a gente precisa de like pra gente saber trazer, né? Porque não adianta eu trazer o jogo que vocês não gostam, né? Não adianta. Igual na hora, eu tô lá e vocês estão comprando pra trazer de novo. Vou trazer, mano. Vou trazer. Mas relaxa que eu vou fazer um episódio especial. Eu vou abrir um tanto de baú lá, mano. Baú do Deva, se não me engano, que eu vou abrir. Aí eu vou trazer pra vocês, véi. É, o bagulho é doido mesmo, mano. Chora, maluco! Ok, agora nós temos que falar com alguém aqui. Vamos ver quem que nós temos que falar aqui. Aqui, com algum... Que porra é essa? Ah, tá, é um rato. What the fuck, mano? Tudo bem, né? O mundo é meio louco, né? Às vezes, né? Não quero saber o que vocês estão falando. Como se eu fosse entender o que vocês estão falando também, né? Porque, pelo amor de Deus, por que tem que ter que ser tudo em xing-ling-ling, mano? Por que não entende inglês, pelo menos? Pirume... Não dá pra entender. Tá, tá lendo inglês, aí tá em português, as três línguas. É multi aqui, o bagulho é louco. Tem as três línguas aqui, o bagulho é doido mesmo. Doido. Opa, tem habilidade nova. Cadê? Cadê minha habilidade? Aqui. Ô, louco! Ô, louco! Eu tenho um poder novo. Ô, louco! Não sei o que isso faz. Eu tenho missão aqui pra pegar car... Car... Que porra... Que porra é isso? Meu Deus. Meu Deus. Nossa, que louco esse cara, mano. Ele tem umas asas, uma louca. Da hora, mano. Da hora. Tem uns caras mó da hora aqui. Mas, enfim, galerinha. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, mano, não esqueça de deixar aqui o like. Me dá uma chance aí também, mano. Se inscreva no canal, por favor. Clica no botãozinho vermelho aí embaixo, mano. É de graça. Não custa nada, mano. Só se inscreva aí, mano. Se você não gostar do canal, depois você se inscreve. Mas, se inscreve pra você assistir mais um, dois vídeos. Não me julga pelo meu primeiro vídeo que você tá assistindo, entendeu? Eu tenho vários outros vídeos no canal. Tem até se você gosta pra caramba de anime, mano. Tem série no meu canal e bagulho de otaku, mano. Super bem feitinho e bonitinho, tá ligado? Que é mó difícil eu conseguir fazer. Porque, normalmente, sempre leva ali um... Um flag. Então, é bem complicado a gente tá trazendo ali, mano. Sabe, eu tenho uns problemas com isso. Porque eu quero trazer um jeito diferente e outra coisa não deixa. Beleza? Mas é isso aí, galera. Do fundo do coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, mano, já sabe o que deve fazer. E, bom. Um abraço, Sky. E, claro, um beijo pra quem é. Porque eu vou nessa. Falou e fui. Mano, eu vou ficar nesse jogo aqui até meu... Meu popô cair. Hehehehe.